Bom dia pessoal, bom dia para todos que nos assistem, bom dia para a criançada, hoje tem almôndega aqui no programa do Delapa, mas vai no arroz. Eu vou preparar um arroz anapolitano para você. Gente, a gente procura receitas, né, e vai adequando as receitas, vai fazendo releituras, vai mudando, mas eu encontrei essa receita aqui, tão bonita e tão gostosa, eu já preparei uma vez, fiz o teste para provar, achei muito bom e é gostoso fazer isso. Gente, você vê uma receita, executar ela, é uma receita que você goste, né? Por exemplo, eu vou ter carne moída hoje aqui, porque eu vou fazer as almôndegas, vou te dar dicas sobre tipos de carne, moí uma carne hoje, vou te contar já, tá? Primeiramente, meu bom dia, então, para você que está começando nos assistir. Um beijo grande nesse coração, hein? E vamos para a nossa receita de arroz anapolitano. Anota os nossos ingredientes. Para o nosso arroz anapolitano, você vai precisar de 700 gramas de peixinho moído uma vez, de 4 colheres de azeite, 4 xícaras de arroz, meia cebola picada, 4 dentes de alho picados, pimenta calabresa a gosto, sal e pimenta do reino também a gosto, 3 dentes de alho bem picados e caldo de legumes ou caldo de carne, a seu gosto. E para complementar o nosso arroz, nós vamos fazer 200 gramas de bacon, 1 cebola picada, 1 dente de alho, 1 lata de tomates pelados, sal e pimenta do reino a gosto, cheiro verde a gosto e 2 xícaras de ervilhas frescas, mussarela em bolinhas e parmesão ralado a gosto. Anotou os ingredientes? Você notou que eu fiz três etapas, eu vou explicar certinho para vocês, esse arroz é em três etapas, eu adoro receitas assim, com três etapas e você vai encontrar mais receitas do Delapa nessa forma, nesse formato que eu estou fazendo hoje para vocês, no YouTube, no Instagram, você entra no Instagram, Forno e Fogão SBTMS, tem todas as nossas passagens, com convidados, tudo o que acontece aqui pelo programa e para mim e para minha produção e equipe, é um prazer tê-los vendo o que acontece aqui no programa, tá bom? Não se esqueça, Instagram, para você ver o que acontece, no YouTube você vê as receitas que nós temos e não percam, estejam conosco, que a gente adora estar com vocês, tá bom? Vamos começar? Primeiramente, dica para você, aqui gente, eu tenho, eu não fiz com patinho, normalmente eu utilizo patinho, mando colocar um pouquinho de gordura da ponta de peito, hoje fiz tudo ao contrário, peguei um peixinho, gente não é peixinho, peixe não, peixinho pequeno, é uma carne que chama peixinho, você vai no Mr. Junior, eles vão te servir, vão te atender, moí uma vez, para ela não ficar pastosa e vou fazer essas almônicas para você agora, vamos começar por elas, tudo tem seu passo passo a passo, você me acompanha? Vamos lá, primeiramente, pimenta calabresa, eu quero que você tome cuidado com essa pimenta, porque ela é uma pimenta que realmente é ardida, ela é forte, então põe um pouquinho, se você gosta, sua família gosta, coloca um pouco mais, sem problema nenhum, Delapa, dá para colocar dedo de moça, opa, se tiver pica pequenininha, tira a semente, estou colocando sal, vai aquela pitada generosa, não pode abusar, aqui eu piquei bem o alho, colocamos o alho e aqui não tem jeito, você tem que colocar as mãos mesmo, olha, vai fazendo dessa forma aqui, para que tudo se encontre, bom, quando você amassou bem, você vai pegar, você vai fazer bolinhas pequenas, bolinhas bem pequenas e vamos tirar o ar dessas bolinhas, Delapa, não precisa, vou colocando aqui, não precisa, pôr farinha, não precisa nada, faz essas amandeguinhas, que dá certinho, não precisa ser amandegas grandes, olha aí, faz elas ficarem bonitas, que a gente já vai colocar no fogo ali, já está a frigideira acesa, e assim, eu vou fazer essas bolinhas, desse jeito, não se esqueça, de ir tirando o ar delas. Amandegas todas prontas, panela aquecida, pouquinho de azeite de oliva, pouquinho aqui, opa, não muito, aumenta o fogo, dá uma untada na panela e vamos fritar. Não tem mistério, gente, fez as bolinhas, você vai ver que não precisa colocar farinha, precisa, tem que deixar o sabor da carne com os temperos que você gosta. Coloca o que couber aqui, vai fazer uma fumacinha? Vai. Se pegar um foguinho na panela, não liga não, é assim mesmo. E vai deixando fritar, gente, vai fritando, você vai virando ela como se estivesse salteando, ela não quebra, ela fica inteirinha. Gente, está pronto, se você quiser deixar umas douradinhas, se você quiser deixar umas mal passadas, você escolhe, você faz o seu gosto, tá? E quero lembrar você que hoje eu utilizei peixinho, aí você pode escolher a carne que você gosta, mandar moer uma vez, tá? Ponta de peito, quer fazer com ponta de peito? Fique à vontade. Quer fazer com alcatra? Nossa, me chama pra comer essa almôndega na sua casa com alcatra, eu quero ir, eu quero, gostaria. Quer fazer almôndegas de picanha? Eu vou na sua casa comer almôndegas de picanha, só me convidar. Gente, eu vou pros comerciais, eu continuo essa receita. Finalizando meu bloco, eu quero que você dê uma olhada. Olha essas almôndegasinhas tostadinhas, gostosinhas, pro nosso arroz. Você vai gostar. Arroz anapolitano, você já ouviu falar? Tô de volta, tô fazendo pra você. Tô dando uma dica de carne, tô dando uma dica de almôndega. Viu a simplicidade do primeiro bloco? Fiz almôndegazinha pequena, não precisei pôr farinha, não precisou colocar creme de cebola, só a carne, temperinho, azeite de oliva e panela. Vocês gostaram? Vamos continuando então. Gente, esse arroz tem três etapas. Vou fazer o arroz, tem quatro no final, porque ele vai pro forno, né? Agora, eu vou fazer aqui, o que eu vou juntar com o meu arroz. Coradine, meu arroz é coradine. Lembra desse nome, a hora que foi pro mercado comprar, tá bom? Então, é o melhor, gente. É azeite, é perdão. Eu uso, faço com azeite também, gosto, tá? Mas é o arroz que vai te fazer feliz, vai te dar alegria, soltinho. Já vou falar sobre ele pra você e vou te mostrar. Vamos cortar, olha só, o bacon. Aqui o bacon em fatias, aquele que você compra no mercado, no pacotinho fatiado. Aí você vai fazer o corte nele, nem vai desmanchar ele, ó. Fazemos esse corte, panela já aquecendo, tô sentindo o calor. Vem pra panela, panela aquecida, olha só, olha que beleza. Deixa fritar, não precisa pôr óleo. Olha só que maravilha, gente. Dá uma arrumada aqui, pra todo o fundo da panela ser usado. E você deixar uma camada igual do bacon, pra ele fritar por igual. Gente, aqui não é deixar torrar, tá? Eu quero que você frite ele, ele fique bem fritinho, fogo médio, pra ficar bem. Vai fritar no próprio óleo dele. Enquanto tá fritando o meu bacon, dei o recadinho aqui já e vamos continuando. Bom, frita o meu bacon. Tá fritinho, tá bonitinho. Vamos colocar a cebola. Sabe por que que eu não gosto do bacon muito frito? Porque ele fica duro, gente, ele torra, muda sabor, tá entendendo? Ele muda o gosto. E o bacon, numa receita, eu acho que é tudo que uma pessoa deveria pôr, porque eu adoro o bacon, né? Falar nisso, vou até pegar uma, me acompanha aqui, vou pegar uma colher e vou dar uma provada. Essas almôndegas, vocês tão brincando, vocês tão aí, eu tô, já colocaram longe de mim, porque senão eu... Vocês gostam, né? Vamos provar um pouquinho. Bacon é tudo de bom mesmo, viu? Ô meu Deus, vamos lá. Bom, gente. Eu procurando o meu alho, ele tava aqui, a produção vem e muda pra cá. É assim. Alho, fundamental nesse nosso prato. Que delícia. Ô meu Deus. Você aí deve estar procurando entender o que que vai acontecer aqui, né? Que eu tô fazendo isso. Olha os tomates pelados. Mistura. Ô delícia, hein? Vamos colocar aqui um pouquinho de caldo de carne que nós preparamos aqui no estúdio, na cozinha. Eu sempre faço esse caldo. Tanto de legumes como o de carne e deixo reservado. Aqui, vamos deixar cozinhar um pouquinho. Já vou colocar as ervilhas. Não economiza na ervilha, não. Compre aquela ervilha de pacote no mercado. Olha, gente. Não é uma propaganda isso aqui. É que a ervilha tem qualidade. A ervilha é congelada. São várias marcas. Lá você escolhe. Mas compre essa. A de latinha não fica tão bonita assim. É uma pena. Eu gosto também da ervilha de lata. Olha como tá ficando aqui dentro. Isso aqui vai misturado no arroz. Um pouquinho de cheiro verde. E aqui a gente vai deixando. Só dá um cozimento. Eu vou para os comerciais e volto com a terceira etapa do nosso arroz maravilhoso que eu estou preparando para você. Não sai daí. Nós estamos de volta. Eu estou super feliz com esse molho de tomate que eu preparei aqui condimentado com bacon cortadinho, com ervilhas, com cebola. Está uma delícia. Vou dar o pulo do gato. Uma colherinha de açúcar. Vou ajudar nessa acidez aqui que eu tenho um pouco excessiva. O açúcar dá uma normalizada nessa acidez. Estou desligando. E vamos continuando a nossa receita. Pessoal. O alho. Só vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar a panela desligada. Está quente. Deixa o alho aí. Vou fazer um corte aqui na minha cebola só para te mostrar. Vem cá. Faquinha afiada, bonita. Gente, não tem mistério cortar a cebola em cubos. Você vai colocando aqui. Me pediram para dar essa dica. Estou fazendo devagar. Normalmente eu faço mais rápido. Cortamos. Abrimos a cebola aqui. Faz um corte no meio da cebola com cuidado para você não cortar o dedo. E aí você vai traçando os cubinhos. Cebolita cortadita. Como se fala Alhame Pedro Juan Cavalheiro. Quero mandar um abraço aos meus amigos que moram em Ponta Porã. Um abraço grande. O pessoal que está aqui por Campo Grande estudando. Um abração para vocês. Vamos fazer comida, gente. Vamos lá. Estou levando a minha cebola. Já colocando aqui. Cortadinha, bonitinha. Aumente o fogo. Gente, enquanto está fritando, quero dar uma dica para você. Você está vendo essa água escura aqui? Você está pensando, o que será isso aí que o Delapa tem? Lembra que eu faço aqui no programa? Caldo de legumes, caldo de carne, caldo de galinha. Eu guardo no freezer e saquinhos de freezer porcionados. Quando eu preciso, eu tenho. Então está aqui. Aqui foi cenoura, cebola, foi alho, foi salsão, foi um pedacinho de manjericão. E vários outros legumes. E também coloquei pedaços de carne. Fritei bem tudo. E coloquei a água, deixei ferver. Sem sal. Tenho aqui o molho prontinho. Bom. Amarelou a cebola. Deu uma amareladinha na cebola. Colocamos o arroz. E aqui você vai colocando o arroz. Vai fazendo aquela mistura, como fazer um arroz normal, né gente? Você vai ver as diferenças quando a gente fizer as misturas. Olha só. Deixa fritar bem o arroz. Se quiser fazer com banha de porco, excelente. Mexeu bem, misturou. Você viu que deu uma fritadinha. Gente, com arroz de qualidade, você não precisa se preocupar. E eu já vou colocar. O nosso caldo. Gente, é muito mais saudável você fazer o caldo. Em vez de colocar caldo químico, né? Eu vou dizer assim. Eu não gosto particularmente. Eu gosto desta forma. Agora eu vou tampar. E vou deixar cozinhar para fazer a mistura. E já levar para o forno. Tampado, precisa tampar o arroz. Para que ele ferva. Cozinhe bem para a gente trabalhar. Gente, esse caldo que nós temos aqui, que eu coloquei para vocês, é o caldo que vai dar o sabor total no seu arroz. O seu arroz do dia a dia, você pode fazer com caldo de legumes, ferver um brócolis, ferver uma couve-flor. Não joga água fora. Utiliza no cozimento do seu alimento. Do arroz, do feijão, fica diferente. Tenho total certeza. Estou indo para os comerciais, estou de volta já. Vou finalizar, vocês vão adorar. Olha, estou de volta. Cheiro delicioso aqui dentro, aroma maravilhoso. Arroz pronto, estou desligando. Vamos lá. Arroz pronto. Quando se trata de produto de qualidade, a gente fica até... Vamos fazer a mistura? Agora você vai entender o prato do Delapa. Vem para cá. Olha aqui. Vou colocar o arroz, isso mesmo, aqui no molho de tomate. Você vê que o arroz eu deixei ele soltinho, molhadinho. Colocamos o arroz, vou para a primeira etapa, tem que misturar bem. Já aproveito que estou por aqui. Pego a segunda colher aqui, olha. Esse arroz fica bom, hein gente? Nossa. E vamos fazer essa mistura aqui. Você reparou que eu não coloquei sal no arroz? Porque eu tenho já o bacon, que tem o sal. Vou ter esses queijinhos, bolinha mussarela que vai ter o sal. Então, para que mais sal? Se você quiser, pode colocar. Bom, mexer, vou colocar um pouco mais de arroz. Prontinho. Já colocado o nosso arroz. Vamos mexer. É muito importante esse procedimento aqui, de você misturar bem. Para não ficar uma parte branca, outra parte colorida. Tenha tempo, misture bem. Olha só. Não pode ficar com muito molho de tomate e pouco arroz, que fica forte. Então, faz bem a dosagem. Prontinho, gente. Bem misturado. Você vê que fica de uma cor só. Limpa as colheres. E vamos partir já para a montagem, para a gente levar um pouquinho ao forno lá. Bom, não tem mistério. Forma. Um repratário. E vai colocar esse arroz aqui. Olha, colocou aqui, nivelou, com a própria colher que você está servindo. Nivelou bonito. Olha que arroz bonito, gente. Prontinho. E agora, presta atenção nesse procedimento aqui, que é super importante. Almôndegas. Olha aqui. Você já viu um arroz desse? Não, né? Está vendo aqui com o delapro. O forno e fogão, olha só. Receita boa, hein, gente? Olha aí. Não economiza almôndega, não. Para isso que eu já fritei bastante. Para não ter pouca coisa. Olha aí. Está vendo? Prontinho. Agora, importantíssimo, hein? Bolinhas de mussarela. Olha só. Isso aqui tem que fazer com calma para ficar bem bonito. Não fala, não achei, tem nos mercados. Você vai encontrar com facilidade. Um pouquinho de cheiro verde. E arroz. É isso mesmo que você está vendo. Coloca por cima e vamos espalhar. Olha só. Você vai ajustando com a colher. Não tem problema se aparecer um pouquinho a carne. Tenta fazer não aparecer, mas se aparecer, não há problema. Deu certinho o nosso arroz. Quantidade certa. Aqui, gente, come oito pessoas, viu? Facilmente. Com essa receita que eu te passei hoje, sem gastar muito. Que está pronto. Agora, a finalização é muito importante aqui. Parmesão ralado. Olha só. Está pensando que vai acabar meu parmesão? Não vai, não. Tenho mais. Eu gosto do parmesão ralado bem fino. Fica perfeito, gente. Gente, está pronto. Aqui vai para o forno. 180 graus. Se quiser ligar o gratinador, pode ser. Está por 20 minutinhos. E já vai ficar pronto para ser consumido. Já derreteu todo o queijo. Estou levando para o forno. Eu não quero perder tempo. Eu já quero servir. E a gente tem um prato como esse aqui. A gente põe categoria para servir, né? Vou dar um corte por aqui. Para sair um quadrado bonito. Que aqui ele fica firme. Gente, esse prato aqui. Além de render. Ele é um prato que é saboroso. Você vê os ingredientes que vai. Olha só isso. E aqui. A gente tem que dar um toque final, né? Um raminho de tomilho. E uma pimentinha. Olha que prato delicado. E saboroso que deve estar. Olha só. Ficou bonito, né? Dá vontade da gente comer, não dá? Minha nossa. Eu vou... Eu vou me deliciar. Eu quero ver se vem uma almôndegazinha. Está aqui. Veio. Cortei ela no meio. Nossa. Olha só. Tem gente que vê eu comendo. E me pergunta se é verdade que eu como desse jeito aqui. Gente. É a pura realidade. Eu adoro. Vamos lá? Que almôndegue gostoso. Que arroz gostoso. Que queijinho maravilhoso. Olha. Ó, minha amiga, faz esse prato com a tua família. Olha. É de sentar e comer devagar. Mas comer degustando, sentindo o sabor. Não precisa salada, não precisa nada. Só ele. Gostaram? Eu deixo vocês para esse delicioso almoço. E vou partir para o meu almoço aqui no estúdio. Um beijo grande para você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Amanhã tem menu do dia. Não se esqueça. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.